Fala pessoal, bom dia para vocês, vamos começar nossa meditação de hoje com o verso de Gênesis 12.1, ainda falando sobre viagens, ok? O verso fala o seguinte de um homem de fé, Abraão, e a passagem diz o seguinte, o Senhor disse a Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e também a sua família, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Abraão é conhecido como pai da fé, um rapaz que desde sempre ouviu o chamado de Deus, desde sair da terra de Ur dos Caldeus com seu pai, quando seu irmão Arã morreu, foram fundar a terra de Arã, pouco tempo depois, e em seguida eles estavam então indo agora, uma vez que o pai faleceu, eles foram então chamados por Deus, Abraão e sua esposa, para uma nova terra. Afaste sua família, seus parentes, eu vou te mostrar um novo lugar onde você vai morar. Às vezes não é fácil confiar assim tão cegamente, né? Já pensou quão difícil deve ter sido para Abraão? Naquele tempo não tinha Waze, não tinha GPS, Google Maps, para você saber pesquisar, ah, vamos morar aqui, porque aqui vai ter isso, isso e aquilo. Não, naquele tempo não era assim, aquilo era na fé mesmo. E então Abraão ouve o chamado de Deus e se muda para um lugar onde ele não conhecia, mas havia uma promessa para ele, e ele resolveu aceitar essa promessa. Vou te perguntar uma coisa para você, professor, você é aluno, você está ouvindo essa mensagem hoje. O senhor teve a impressão de que Deus te chamou para fazer alguma coisa, para ir em algum lugar, e você ficou pensativo sobre devo ir ou não devo ir? Isso acontece muito no meio ministerial. Geralmente os pastores não dizem não, né? Sempre, vamos lá, onde Deus mandar, irei. Essa postura não pode ser apenas dos líderes eclesiáticos da igreja, mas sim de toda uma embresia que confia no Senhor. Abraão cumpriu a sua parte, ele fez essa viagem e foi pai de uma grande nação, um povo. A partir de Abraão, diz a promessa, toda a terra seria abençoada através de Abraão. Eu tenho certeza que Deus quer abençoar a sua vida, e ele sabe o que é melhor para você. Eu posso estar falando aqui para alguém que está com medo de ouvir a voz de Deus, porque algo pode contrariar a sua própria vontade. Quer dizer uma coisa, coloque os seus planos nas mãos de Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Se for para ficar aqui, se for para ir para lá, assim como Abraão, confie, porque o melhor vai acontecer para você. Um ótimo dia e uma boa viagem no rumo dos planos de Deus. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti